No BBB 23, Bruna conta por que mora com pai ou mãe, tretas. No BBB 23, Bruna Grifal detalhou por que não mora com sua mãe ou com o pai. A atriz relatou problemas familiares em conversa com Fred Desimpedidos e Larissa. Fred, mano, imagina você morar uma vida com a Bruna. A gente está ao mês, com ela, e já é um negócio preocupante. Larissa, ela não deu certo morando com a mãe dela, nem com o pai dela. Fred, isso porque pai e mãe faz de tudo para estar perto do filho. Então, se isso aconteceu, a situação é lamentosa. Larissa, mas acho que ela que não quis, né? Ou os dois? Os três. Bruna, tretas de famílias, madrastas, pai e mãe. Hoje em dia eu me dou super bem, graças a Deus. Bruna, tretas de famílias. Bruna, tretas de famílias. Bruna, tretas de famílias. Bruna, tretas de famílias.